O senador de Roraima, Teumário Mota, foi preso por suspeito de mandar matar a mãe da própria filha. Ele estava foragido e foi encontrado no município em Goiás. Thaisa Medeiros acompanhou essa operação e traz mais informações para a gente. Boa tarde, Thaisa. Um caso assim estarrecedor. Completamente, Raquel. Boa tarde para você e para todo mundo que está aqui com a gente. O ex-senador foi preso no município de Nerópolis, em Goiás. Ele tentou fugir assim que viu as autoridades. Ele estava entrando numa residência com um veículo e teria tentado desviar, mas acabou sendo preso naquele momento. Ontem à noite, essa prisão foi feita pelos policiais, depois de toda a repercussão do caso, na noite de ontem. O ex-senador, era senador pela solidariedade, ele cumpriu o mandato até o ano passado. Ele pediu a desfiliação do partido no último dia 17. E ele é acusado, ele é na verdade suspeito ainda, de ter mandado matar a ex-mulher Antônia Araújo de Souza, de 52 anos. Ela era mãe de uma das filhas de Teomário, que o acusou no ano passado de ter estuprado ela. Então, tinha um processo criminal em andamento contra o ex-senador. E a Antônia, que foi morta com um tiro na cabeça, ela era justamente uma das testemunhas-chave desse caso. E ela foi morta no dia 29 de setembro e o depoimento dela estava marcado com os investigadores do caso no dia 2 de outubro. Então, foi na sexta-feira anterior ao depoimento que estava agendado. Por isso, os policiais acreditam que a questão do processo criminal tenha sido a motivação do crime. E aí apontam Teomário Mota como o principal suspeito de ser o mandante desse crime. Todo o planejamento desse crime ocorreu na fazenda do ex-senador, segundo os investigadores. E ele teria mais duas pessoas envolvidas, o sobrinho dele e também um outro parceiro do crime, que teria justamente atirado. E tudo isso foi planejado e foi, inclusive, treinado para que o tiro fosse certeiro. Volto contigo, Raquel. Obrigada, Thaísa.